Aqui é simples, é só você passar tinta, as pessoas pensam que precisa de amassar, não, pelo acabamento do quarks já ser liso, então você vai só aplicar a tinta, você vê que a tinta já passa de boa, depois eu vou mostrar. Aqui é só, não, pelo capítulo 5, valeuário? Aqui é só, mas em seguida, um lugar que a tinta já passa, mas você pode colocar a tinta, então você vai buscar a tinta, se você passar, então você vai buscar a tinta, você vai explicar a tinta, depois eu vou mostrar a tinta, você vai buscar a tinta, você vai ter que ver se vai passar, você vai fazer uma tinta, Obrigado.